A Polícia Civil de Sarandí, sobre o comando do delegado Adriano Garcia, divulgou à imprensa imagens de câmera de segurança, o que mostra um veículo se aproximando da garagem do transporte coletivo Cidade Verde em Sarandí e logo depois colocam fogo nos seis ônibus do transporte coletivo Cidade Verde. Ainda segundo o delegado, segundo informações levantadas pela Polícia Civil, uma mulher teria alugado este veículo para um membro do Sindicato dos Motoristas. Sim, um atentado ali foi realizado no bojo de uma paralisação, o Serviço de Transporte Público Intermunicipal. Policiais civis identificaram ali a placa do veículo utilizado, é um veículo Volkswagen Polo, locado. A pessoa que locou esse veículo, ela é amiga de um membro do sindicato, esse indivíduo foi procurado ontem, esse foi o veículo utilizado, ele foi procurado ontem, não foi localizado. Essa senhora foi ouvida e os termos da declaração dela são exatamente nesse sentido, de que locou o veículo a pedido desse membro do sindicato. No dia, no momento da ação ali, esse membro, ele não estava presente no veículo, mas havia nele, no interior desse carro locado, quatro pessoas. Uma das quais o motorista, que ficou dentro do veículo, o veículo permaneceu ligado, na sequência, vamos divulgar as gravações de câmeras de monitoramento. Os outros três ocupantes descem do veículo, dois desses três pulam o alambrado, a cerca, ingressam de forma já ilícita no pátio da empresa, Cidade Verde. O outro fica do lado de fora, ele não pula o alambrado, mas fica incumbido ali de uma tarefa primordial, qual o seja, passar os dois galões para os que pularam a cerca, que foram os de fato que atearam fogo aos coletivos ali, propiciando o incêndio de grande importância. Essas quatro pessoas, doutor, têm relação com o sindicato? Por hora, nós vamos manter essa informação preservada, até para a eficácia das investigações, mas o que eu posso garantir a todos os senhores, é que eles estão devidamente identificados, que isso é o que a Polícia Civil pode, no momento, divulgar a vocês, e fazendo essa divulgação amplamente, principalmente das câmeras de monitoramento, nós estimulamos e pedimos aí a todo o público fiel de vocês, que divulguem informações, você, você, frentista, vigilante de postos, certamente, na iminência do crime, esses marginais, esses criminosos, provavelmente, nesse polo, ou em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, que estava em apoio, se você viu, se recorda, desses elementos, momentos antes do crime, terem ali, abastecido dois galões, de combustível, ligue e denuncie para a Polícia Civil, através do WhatsApp, que também será divulgado pelos senhores, o telefone 44 991 36, 9673, esse veículo, de comunicação, essa ferramenta, o WhatsApp, ela foi importantíssima, na data de ontem, foi o que deu, um novo norte, a investigação, e propiciou, toda a alavancagem, feita ali, tudo que se estimulou, todas as descobertas, eu quero ressaltar aqui, o grande empenho, dos policiais civis, o apoio restrito, da Guarda Municipal, da Polícia Militar também, e do, da nossa chefia, o doutor Adão, colocou todo o aparato ali, da nona subdivisão, à disposição. Reveja as imagens, das câmeras de segurança, o relógio marcava, uma hora e 49 da madrugada, quando, o veículo Peugeot, se aproxima, da garagem, do transporte coletivo, Cidade Verde, em Sarandi. Por outra imagem, é possível ver, que o veículo estaciona, do veículo, sai três homens, sendo que dois, acabaram pulando, a grade, da empresa, e um, ficando, para o lado de fora, dando cobertura, e passando, o material, inflamável, que iria ajudar, a incendiar, os ônibus. Música, 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 Abertura 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 Mais dois kilometers Perdings nos ônibus, os três pulam a grade da empresa, entram no carro e fogem em rumo ignorado. Legenda Adriana Zanotto